Música Vai descendo a posição O ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe na limpa A cada roupa que minha mão vou batir Vai descendo a posição O ranking de amores da minha vida Olha o paladinho estrela Maradinho magnata Maradinho safadinha Maradinho lima Olha o paladinho tregozinho Tamo junto Maradão do Maniz Maradão dos Manos Baixo divulgações R27CBs Música